A partir de hoje, o Centro Cultural Matarazzo recebe a mostra do Museu Itinerante da Língua Portuguesa. A mostra itinerante trouxe parte do acervo do Museu da Língua Portuguesa a Prudente. São painéis que contam a história da nossa língua e também telas interativas que levam o visitante a uma viagem no tempo. O conteúdo é a oportunidade de aprender de onde veio e como se desenvolveu o idioma que falamos. É uma grande oportunidade para os prudentinos e a região conhecerem a história da língua portuguesa e um pedacinho do acervo do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo. A Estação da Língua Portuguesa em Prudente é a última parada da mostra que percorreu sete cidades no estado de São Paulo. Serão 40 dias de exposição recheada de autoconhecimento. E para quem quiser visitar a mostra, o horário de funcionamento é das 8h30 da manhã às 8h da noite. E é de graça.